Estou a ir, estou a ir. Então, onde nos puseram? Tenho um mapa do museu no telemóvel. O nosso projeto está numa exposição especial no piso de cima. Mal posso esperar por ver os nossos nomes na tabuleta, tipo cientistas a sério. Hoje, o centro de ciência da Oscorp. Amanhã, todos os grandes museus do mundo. As quintas de algas são a chave para uma vida saudável e sustentável debaixo das ondas. O cultivo comercial e industrial de algas já é utilizado para vários produtos. Decoram-se a fármacos. A que é que saberão as algas? Deve ser a couve. Ah, odeio couve. Eu acho que tem mais falta de biólogos do que de escritores, pá. Fica sabendo que também sei arranjar a impressora... Este modelo combina o design de um submarino com a resistência à profundidade de um veículo subaquático não tripulado. O protótipo da Oscorp desbloquearia novas possibilidades de exploração para a humanidade. Temos de arranjar uma coisa dessas. Aposto que se quiséssemos, conseguíamos fazer um com um aspirador e uns pneus velhos. Desde meados do século XX, que os cientistas idealizam um mundo submarino habitado pela humanidade. Um dia, ao observar a paisagem para lá na sua janela, talvez aviste um país palhaço... Vou batizar aquele de... Ah, batiza tu. Ah, Leviathan. A vida submarina parece ficção científica? Pensa outra vez. As habitações submarinas são usadas no mundo inteiro desde os anos 60. Este modelo propõe uma casa permanente sob as ondas. Hoje, os nova-iorquinos constroem para cima, para poupar espaço. Amanhã, podemos vir a construir sobre os oceanos. Dispenso. Foi. Tens medo? De tubarões? De espaços apertados e escuros? Não. Obrigada. A Terra é maior do que se pensa. 95% dos oceanos terrestres estão por explorar. E essa pode ser a próxima fronteira da habitação humana. É estranho perceber que sabemos tão pouco sobre o nosso planeta. Obrigada por me trazer. Nunca tinha vindo aqui. Adoro o desplante de estrada. Este fato de mergulho foi um dos primeiros a serem desenvolvidos na alvorada do século XVIII. O primeiro fato de mergulho à prova de pressão foi desenvolvido para fins de resgate. Hoje, estes fatos são usados por socorristas, cientistas e exploradoras. Achas que posso experimentá-lo? Ia adorar ver tentar dar uma volta com isto vestido. Piores foram os sapatos que levaste para o baile da primavera. Vá lá. Os teus eram uns 3 centímetros mais altos que os meus. Vamos para o ato principal. A exposição especial é lá em cima. Ali está o elevador. Vamos dar uma vista de olhos primeiro. As inovações arquitetónicas são a chave da sobrevivência humana noutros planetas. Este modelo de casa protegeria os seus habitantes humanos das temperaturas baixas de Marte. Vê só! Queres uma casa em Marte? Claro! Se puder levar microfones, gravador, sampler... Não deixam vários estudo? Deixam, se quiserem boa música em Marte. Recorrendo à liga com memória de forma, o metal com memória de forma, os cientistas da Oscorp criaram um protótipo de metal que muda de forma, mantendo a integridade. O metal com memória de forma pode vir a ser utilizado em diversos tipos de equipamentos, e até nas nossas próprias casas. Uau! Vê só! Metal que muda de forma. Gosto da ideia, mas parece um bocado... básico. Aposto que pode ser melhorado. Este modelo propõe uma iniciativa de reforma paisagística e de habitação em Marte, o nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar. Esta comunidade foi concebida para aproveitar a água abundante e contrariar as temperaturas baixas, tornando possível a vida humana no planeta vermelho. Parece uma comunidadezinha em Marte. Precisa de cafés e arte de rua. Gostava que houvesse museus como este onde eu cresci. Tínhamos de viajar duas horas para ver o que é que é que se há de fazer. Há que fazer as contas, não é? É verdade. Temos de jogar! Oh, mas é só bater num botão. Então aceitas a derrota? Nunca! Mais rápido! Não há foguete! Bala, 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 bala! Vai, 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 vai! Ganhei! Eis uma coisa que faço melhor do que tu. Não por muito tempo. Este veículo, explorador da Oscorp, baseado em modelos atualmente usados na Lua, pode ser tripulado ou não tripulado. Utilizado para transportar minerais e localizar fontes d'água, o veículo explorador da Oscorp... Este é um minerai que transporta pessoas por terras desoladas e tóxicas? O que é que não faz? Imagina-te a conduzir esta coisa na 5ª avenida? Afastem-se, peões! A energia solar, já popular na Terra, pode vir a fornecer calor e eletricidade a estações e vaivãs especiais, bem como a colónias extraterrestres. Estes autocolantes da Oscorp mostram o quão flexíveis e económicas as células solares podem ser. Força, tire um autocolante! Uh, brilham! Uh, brilham? São painéis solares adesivos e portáteis. Brilhantes e portáteis. Aceitavas viver num espaço? Isto foi coisa de ser um arco. Eu podia recomeçar a vida. Quando é que o Rick chega? Então vai demorar entre meia hora e duas horas? Exato! Exato! Naves espaciais, governamentais ou privadas, exploram o nosso planeta, o Sistema Solar e a Galáxia. Para comunicar com elas, os cientistas recorrem a antenas de rádio para enviarem as super-mensagens através de... Eu aposto que tem uma qualidade de som do caraças. Não, não é um espaço? Não, não. 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 Eu pensava que não precisávamos de bilhetes. Precisam e estão esgotados. Não vos posso deixar subir. Obrigada na mesma. Bom, vamos ter de entrar de outra forma. Ela disse que não havia mais bilhetes. Pois, mas estás a ver aquela porta? O corredor atrás dela leva ao elevador. Entramos sem pagar? Tem de ser. A exposição vai acabar amanhã e nós nunca a vamos ver. Trancada. Eu conheço essas fechaduras. Se a iluminares, abre-se. A lanterna do telemóvel funcionaria, mas não chega lá. Funciona se conseguirmos passar uma coisa refletora por baixo da porta. Alguma coisa refletora. Era bom encontrar alguma coisa mutável. Mutável? Tipo, que muda de forma? Olha só para ti, a usar vocabulário fino. Cala-te. Oh, olha. Espelhos solares. E a parte de trás é adesiva. Perfeitos para enganar uma fechadura sensível à luz. Leva um. Agora precisamos de uma coisa que passe debaixo da porta. Liga com a memória de forma. Posso mudar a forma na aplicação do museu. Mas... Isto é brutal. Achas que é um metamaterial? Deve ser. Mas já está. Tiram. Não deixes que ninguém veja. Já tirei. Vamos! Oh meu. Desculpa. Na boa. Eu colo o autocolante Vamos abrir a porta E isto é genial ou é muito, muito, muito Se algum dia abrirmos um laboratório de investigação Vou dar-me esse nome Genial ou muito, muito, muito Em vários pontos de entrada Investigação e desenvolvimento Se tivesse tempo suficiente e muito café Claro que sim Eu forneço o café Muito bem, Peter Eu não poderia fazer isto sem ti É melhor voltarmos para o laboratório A nossa hora de almoço já vai longa Oh, doutor, peço desculpa Mas preciso de tirar a tarde É uma emergência Outra? Peter, há algum problema maior? Talvez em casa? Sabes que podes sempre falar comigo Estou bem, mas... Desculpe ter de o deixar outra vez Não faz mal O trabalho estará à tua espera quando voltar Obrigado, doutor Muito grau A cabeça daquela parte Tenho a luz Diz-me quando o autocolante estiver apontado para o sensor E eu ligo a fechadura Ainda ninguém nos viu Tem de ser rápido Resultou, conseguimos Anda O nosso projeto Espera-nos Isto foi tão fixe Vou sentir falta de fazer estas coisas contigo O que é que estás a falar? Ah, hello Vais para o Brooklyn Visions para a semana Eu não Eu não vou sair do planeta Vamos continuar a ver-nos Vais andar ocupado? Assim tão ocupado, não Eu arranjo tempo para nós Prometo Ok Isto está a ficar lamexas Embora, vamos subir Vais? Vais? Ei, pai Olá, Miles Olá, Sr. Davis Olá, Daphine Estão a divertir-se? Lembre-se de tirar uma fotografia ao vosso projeto Pai, não é nada de importante Claro que é importante Ok, ok Nós tiramos uma fotografia Adoro-te, pai Adeus Chegamos O nosso projeto está lá ao fundo Achas que ligaram o nosso conversor? Que sentido fazia estar desligado Mas vai precisar de biomassa Talvez o liguem a um caixote do lixo A estação científica da Oscorp Que se encontra num dos dois pontos de Lagrange Estáveis entre a Terra e a Lua Pode vir a tornar-se uma residência permanente Para cientistas e exploradores humanos Era tão fixe viver numa estação espacial? A energia nuclear é a chave do nosso futuro À medida que exploramos o espaço interestelar A eficácia do combustível e o transporte Serão componentes essenciais para alcançar E habitar planetas nos limites exteriores Do sistema solar e mais além Um reator nuclear da Oscorp O Rick está a trabalhar em algo Que vai supostamente tornar a energia nuclear obsoleta Podemos saber o que é? Não! A Roxane quer manter segredo O cultivo em fluídos enriquecidos com nutrientes A hidroponia Dá para cultivar flores no espaço? Devem estar mais interessados em comida Porquê? Queres impressionar alguém? Quero estar preparado Já se me apaixone por um astronauta gira? Pfff! Ok! Este motor, utilizado no programa espacial Apollo É uma das invenções mais potentes alimentadas a combustível líquido A Oscorp desenvolve esta tecnologia para maximizar a eficácia do combustível Possibilitando a exploração do espaço profundo O mais potente motor a combustível líquido local único de sempre Adorava criar algo assim Não! Não toquem nisso! Ainda te vais candidatar à Bolsa de Engenharia da Oscorp Uma das maiores conquistas da humanidade teve origem no programa espacial Apollo A chegada à Lua Desde então, os cientistas têm sonhado em viajar para lá dela E um dia, habitar o nosso sistema solar Um módulo lunar do programa Apollo Ei! Podíamos dar esse nome à nossa cápsula do tempo Quantas missões Apollo é que houve? 16... 17, acho eu Apollo 18 Gosto! Tenho de te tirar uma foto com o conversor Para o teu pai Oh, uau! Agora vejam só Verdadeiros cientistas galardoados Ninguém nos disse que estávamos na exposição especial É preciso bilhete Como é que entraste? Ah, comprei um bilhete Como é que tu entraste? Não é relevante Ei, juntem-se Precisamos de uma foto Também tens de aparecer Ajudaste-nos com o projeto Pronto, pronto, está bem, está bem Chega para lá Ok Dizalelos Ah, eu não vou dizer isso Fim, tens de entender Estou farta de te ouvir Eu tenho de lhe dizer o que vai acontecer ao reator Não é mais forte Não deixem ir atrás da Tinkerer Não o larguem Não o larguem Eu tenho de lhe dizer o que vai acontecer ao reator Não é sozinho O espadramento está ferido Oh, por favor Este é o meu museu favorito Este é o meu museu favorito Não pode ficar Tocar a máscara Elas são casas Calma Haem E Tocar a máscara Não! Maravilhoso meu chão! Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não! Não, não, não! Não, não! O que é isso? 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 O que é isso?